Começa hoje o período para renovar as matrículas de alunos da Rede de Educação de Goiânia. Eu converso agora com o secretário de Educação, Danilo Azevedo, para saber mais detalhes. Danilo, muito bom dia para você. Neste momento é só para os alunos veteranos, né? Vamos deixar isso bem claro. Bom dia, muito obrigado pelo espaço para a gente falar da Educação Municipal de Goiânia. Isso, é importante ficar muito atento aos prazos. Hoje se inicia até o dia 14 para os veteranos, os que já estão matriculados. Também quero ressaltar que todas essas vagas já estão garantidas, mas precisamos atualizar esse cadastro. Precisamos do formulário que se encontra na própria unidade, precisamos também do CPF da criança e precisamos também do cartão de vacina atualizado. Bom, e aí as pessoas, por exemplo, os alunos ou os pais que desejam fazer uma troca de escola, isso já é possível agora também? Como é que funciona? Não, agora nesse período ainda não. Nós vamos focar agora na questão da rematrícula. Tem o outro prazo também, que é dia 10, que é um prazo muito importante de se gravar, que são a iniciação das matrículas 10 de dezembro para as escolas. E dia 7 de janeiro para o CEMEIS e 6. Mas também temos o site da própria secretaria, sme.go.gov.br. E os novatos, hein, Danilo? O que eles podem esperar agora para esse próximo ano? É, os novatos a gente vai abrir, reiterando, dia 10 de dezembro para as escolas e dia 7 de janeiro para as CEMEIS e 6. Inicia esse processo no mesmo dia, geralmente tem bastante procura e nesse mesmo dia é efetivado. Lembrando que o nosso calendário, dia 20 de janeiro, inicia-se as aulas. Excelente. Obrigada pelas informações, viu, Danilo? Eu imagino que já está todo mundo ansioso aí para poder fazer a rematrícula, os novatos também. Expectativa grande da secretaria também, né? É, expectativa grande. Nós temos toda a nossa equipe, todas as unidades estão preparadas. Para esses veteranos já é a segunda casa deles, onde eles frequentam diariamente. Então nós não temos nenhum tipo de dificuldade, principalmente nas rematrículas. Vale ressaltar também que alguns porquais a demanda é muito grande, mas a gente, desde 2002, temos aumentado bastante essa demanda também de oferta de vagas. Tivemos mais de 5 mil vagas. Agora mesmo já me mandei para a Secretaria das Finanças, pedi de orçamento para a iniciação de mais de 16 obras de CEMEIS por toda a Goiânia. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta. A gente acabou de receber uma dúvida aqui de um paizinho. Chega de última hora, eu já ia encerrar, mas eu quero te fazer. Ele tem um filho de 6 anos, vai fazer 6 anos em agosto do ano que vem. O CEMEIS já não aceita mais e a escola também não. Como é que faz nessa situação? Não, o CEMEIS atende, pode procurar também a unidade. Também temos as nossas coordenações regionais. Também temos a própria Secretaria que está aberta para tirar qualquer dúvida dessa criança. Nenhuma criança nossa irá ficar desassistida. Como já é aluno, certo é matricular no CEMEIS, pelo menos até agosto, que é o meio do ano, e depois faz uma troca? Exatamente. Correto. Obrigada, Danilo. Bom dia, bom trabalho para você. Vocês também, eu que agradeço o espaço. Obrigada. Tchau, tchau.